A informação é relata o seu administrador posto administrativo Metinaru, que foi um líder carismático, que era o Senado Guzmão, foi apoio humanitário para a comunidade de uma cair na sua resina posto Metinaru no município Manatutu. Administrador não tem benefício de ser a nafate de direito a atua reclamação da autoridade local durante o Lourão Sanlura 105, não é belajeta de direito a subsídio do seu governo. A criança, a gente não tem direito a atua reclamação, mas, por isso, o tempo é uma, a initiatives que o governo também tem, esse processo sendo que o processo não teve. Totalmente, não tem direito a atuação? Totalmente, temos que ter groupido de reprimos, já temos que ter conflitos, os suficientes que foram benefícios, porque pelo menos a defração o suficientes, porque o suficientes que foram tratados de ter acesso a um poder, eles foram tratados de ter acesso a um prejuízo. Não, eles foram tratados de fazer a providência que foram tratados de ter acesso a um prejuízo, Entretanto, Seif Suku Manterolaun informa o se Ela Quanterolaun informa E aí A gente pode fazer a sua equipa Na parte da reclamação Para prensa, na parte da cidade Para fazer o governo Para fazer a sua vida E aí Entretanto, é posto metinar O composto O suco suco Makanesem mantelolão Suco sabulino Suco unú Enquanto tuirdados nebeparte a Autoridade Posto, Haruka-ba-Nacional, Hamutuk Rejunida Atos-Nen-Limanulo Resin-Had, mas beaprovado de Rejunida Atos-Lima-Ruanulo Resin-Lima, mas ihe direto-ba-Subsidio Familiar. Querido dos Santos, Clementino Maia, Ziamen.